Fala galera aqui, quem? Falou vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Meu amigo, quase no tio e fôlego pra falar se eu entro de novo hoje, tá ligado? Porque quinta-feira é sempre o dia dos desafios e hoje eles colocaram também o dia da atualização E daí meio que muita novidade hoje num dia só, tá ligado? Por isso tantos vídeos hoje Mas enfim, hoje é o último vídeo do dia e nesse vídeo eu vou falar principalmente algumas mudanças no mapa Que ocorreram na atualização de hoje do patch 8.5 e também algumas futuras mudanças no mapa Que já foram vazadas por alguns leakers Mas enfim, pra começar eu quero falar das mudanças no mapa depois da atualização de hoje Pequenas mudanças, mas bem interessantes Eu quero falar agora primeiramente das estátuas de pedra A principal história de amor do jogo disparado está prestes a ter um final super feliz Olhem só, a estátua do homem já está ali mergulhando na lava pra encontrar a sua amada no meio da lava Ele está tipo com a florzinha em cima né, pra ela não acabar morrendo dentro da lava É um negócio bem bonitinho E a mulher já está quase encostando na mão dele, tá muito pertinho Então eles estão muito próximos mesmo de finalmente se encontrarem e terem um final feliz Mas eu não sei, eu ainda estou com pressentimento de que a Epic Games vai estragar toda essa história, tá ligado? Porque estamos no final da temporada e é muito provável que o vulcão vai entrar em erupção E eu estou com muito medo mesmo que esse negócio do vulcão vai estragar essa história de amor entre as duas estátuas Mas por enquanto né, eles estão bem próximos Então espero que já na semana que vem eles possam né, ter um final muito feliz nessa história Então comente aí embaixo se você acha que vai ter um final feliz Ou vai ter um final triste se a Epic Games vai estragar com a nossa felicidade E bom, outra mudança no mapa foi lá em Fontes Salgadas Na semana passada eles colocaram três bases secretas espalhadas no mapa né, debaixo de algumas casas E hoje outra base secreta foi adicionada no mapa Na verdade é mais um andar subterrâneo do que uma base secreta Fica lá naquela casa de tijolo e em Fontes Salgadas, tá ligado? Quando você entra na casa é só você quebrar o chão que você já entra nesse andar subterrâneo que tem muito mais loot Então fique alerta caso você caia nessa casa que você pode encontrar um loot secreto debaixo dela Outra mudança foi lá no bairro né, a cada duas semanas mais ou menos o local do bairro muda e hoje mudou novamente O local foi construído pelo usuário Callum Stewart, acho que é assim que se fala E o local que ele construiu é bem bacana até né, tem várias árvores ali Tem até uma espécie de montanha russa, vamos dizer assim Tem muita vegetação e me lembrou bastante a minha antiga fazenda lá na colheita feliz né Quando eu jogava no Urkut ainda, só vegetação ali, só mata, tá ligado? Mas caso você queira cair nesse lugar pra dar uma explorada Caia né, logo porque ele vai ficar apenas duas semanas aí no jogo E a última mudança no mapa que eu notei hoje foi lá naquela boate Que fica naquelas fábricas perto do bioma de neve Hoje abriu um buraco gigante bem atrás do palco do DJ Só que esse buraco não foi tipo só uma mudança nada a ver no mapa né Porque logo depois disso apareceu ali a terceira runa Exatamente Agora a terceira runa está tocando ali né A runa DJ melhor dizendo nessa pista de dança E bem na frente dela tem uma barra Onde a gente tem que encher dançando na pista Então se você quer ajudar a galera da comunidade A encher essa barra o mais rápido possível Vai nesse local né, pode ser também no modo parquinho E comece a dançar na pista que a barra vai enchendo No momento em que eu estou gravando esse vídeo A barra está quase na metade Então é super provável que quando eu postar esse vídeo né Quando esse vídeo for pro ar Essa barra já tenha sido completamente preenchida E alguma coisa já tenha acontecido com a terceira runa E tipo assim, o desenho da terceira runa já está lá no centro do lago E como dá pra ver, parece que é um boneco né Um personagem correndo Mas na verdade ele não está correndo Ele está dançando Essa runa enganou quase todo mundo tá ligado Isso comprova manos que toda runa Tem digamos que um evento especial pra cada uma tá ligado A primeira runa andou ali pelo mapa A segunda fez aquele triângulo de laser em cima da ilha E essa terceira runa tem um boneco dançando Indicando que a gente tem que dançar Para ativar ela lá no centro do lago E no total temos cinco runas né Aí para serem ativadas Duas já foram ativadas Uma está sendo ativada Então restam mais duas apenas Para completar digamos que esse evento completo Aí dessa temporada 8 E tudo indica que no final disso tudo né O vulcão vai entrar em erupção E rapaziada, já que eu toquei no assunto da erupção do vulcão O Licker Forte Torre Acabou encontrando no nosso arquivo do jogo Como que ficará o estado Da cidade de Via do Varejo E de Torres Tortas Depois da erupção do vulcão Eu tenho certeza que isso vai abalar muita gente Que gosta dessas duas cidades Começando aqui falando de Via do Varejo Olhem só como que vai ficar o estado dessa cidade Depois desse evento da erupção Vai ficar com um buraco gigantesco Ali naquela parte de cima da cidade Onde tem um mercado ali O restaurante do hamburgão E do tomatão Mas é claro E isso foi apenas encontrado nos arquivos do jogo Porém Quase tudo que é encontrado Que tem relação com mudanças no mapa Acaba sim de fato realmente chegando depois Aí no mapa do Fortnite Battle Royale Então tem 95% de chance De que realmente Esse será o estado da cidade Depois do evento Da erupção do vulcão Mas na questão de loot Praticamente isso não vai afetar muito Já que ali no centro Ali onde tem esse buraco Só tinha carro ali Tinha um estacionamento Não tinha quase nada Tá ligado De loot mesmo Não vai afetar quase nada Pegou só um pouco da parte do mercado Mas quase não vai mudar muita coisa né Mas parece que a situação Vai ser bem diferente Para Torres Tortas Estão preparados? Olhem só manos Esse aqui é o estado da cidade Depois do evento do vulcão Meus amigos A cidade vai ficar completamente quase destruída né Mas vale deixar bem claro Que esse aqui é apenas o estado do chão Depois do evento Do chão da cidade tá Os prédios As construções Ainda vão estar na cidade Mas um pouco destruídos Beleza? E acho que eles não gostaram Só de destruir aquele prédio No centro da cidade Agora vão destruir quase todos E como dá pra ver O chão da cidade Vai ficar completamente dominado Por lava E vocês estão ligados Que lava causa dano Você fica quicando nela Então vamos ver como é que vai ser A cidade depois do evento do vulcão Mas como eu disse antes Não está confirmado de fato De que realmente isso vai acontecer Mas tem 95% de chance De que realmente isso aconteça No mapa E tipo assim Aquela famosa teoria De que Torres Tortas Seria destruída Pode finalmente se tornar realidade né Ou o pessoal comenta isso Desde a terceira temporada Com a chegada do meteoro Depois foi a história Do lançamento do foguete Também do cubo né De 32 Tortas Enfim Várias teorias E nenhuma delas Realmente aconteceu Mas agora Temos provas De que realmente Isso pode acontecer Então deixe embaixo Nos comentários Se você vai gostar Dessa mudança no mapa Ou não Mas bom gurizada Agora trocando um pouco De assunto né Saindo um pouco Das mudanças no mapa Eu quero falar também De outro vazamento Porém É sobre uma futura skin Hoje lançou na loja A skin da Viúva Negra Aí surgiu uma curiosidade Da galera Em relação As skins dos Vingadores Se outras skins de heróis Serão lançadas no jogo Mas nenhuma skin Foi encontrada pelos leakers Porém Os leakers encontraram O arquivo de texto De uma skin E olhem só o nome da skin Star Lord Que traduzindo para o português Significa Senhor das Estrelas Que é o famoso né Peter Quill Aí dos Guardiões da Galáxia Então tem grande chance sim Da skin do Peter Quill Ser lançada em breve No Fortnite Battle Royale Como eu disse no vídeo mais cedo Dos vazamentos de skins Quase nenhuma skin Na verdade nenhuma Foi encontrada nos arquivos Porque obviamente A Epic Games Está protegendo Da melhor forma possível né Principalmente As skins desses heróis Por isso tem grandes chances De mais heróis Aparecerem na loja Ao longo dessa próxima semana O Peter Quill Vai ser apenas Um dos primeiros Quem sabe E por fim O último assunto Que eu separei aqui nesse vídeo É sobre os desafios Do evento né Vingadores Ultimato Hoje lançou três desafios Desse evento E o resto dos desafios Será lançado ao longo Dessa semana Mas todos eles Já foram vazados E são esses desafios aqui Os três primeiros ali Já foram lançados Aí o quarto desafio É para você causar dano Jogando o Machado do Thor né Que é o Stormbreaker Causar mil de dano Nos oponentes O quinto desafio Para você causar dano Enquanto você voa Com a Jetpack do Chitauri né Que é o Digamos que o capanga Ali do Thanos tá ligado Você tem que causar Cem de dano Usando a Jetpack Eliminar oponentes Em diferentes partidas No modo Ultimato Em cinco partidas diferentes Causar dano Com o escudo do Capitão América Mil de dano Causar dano Com o laser né O rifle de laser do Chitauri Quinhento de dano No total Vencer partidas No modo Ultimato Como um Chitauri Ou como um Thanos Três partidas E esse desafio Pode ser um pouco difícil Porque pelo que eu percebi O time dos heróis Tá muito mais forte mesmo Tá ligado Na verdade eu não vi ninguém Comentando de que ganhou Com o time dos vilões Mas eu espero que eles Consertem isso aí né Coloque uma parada Mais justa Mas também o pessoal Não colabora né Muita gente cai no time dos vilões E acaba saindo Só porque quer usar E os poderes dos heróis Enfim Eu espero que a galera Comece a jogar também Nos dois times Assim pra dar um equilíbrio Bem melhor Outro desafio Que será lançado É pra você causar dano Em 10 segundos de luta Com o arco do gavião arqueiro 500 de dano No total Outro desafio De causar dano É usando o lançador De energia do Chitauri 500 de dano No total E o último desafio Desse evento É pra você vencer Partidas no modo Ultimato Pelo time dos heróis Vencer 3 partidas No caso Como eu disse antes E esses desafios Ainda não foram lançados Serão lançados Ao longo dessa semana E completando 10 Desses 12 desafios Você recebe Asa delta Com injete Dozingadores Que é a asa delta Do conjunto da Marvel Bem bacana Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu citei aqui Nesse vídeo Sobre as mudanças Que podem acontecer Em via do varejo E também em torres tortas Se vocês vão gostar Dessas mudanças Que podem acontecer Depois da erupção Do vulcão Eu quero saber As opiniões de vocês E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas novidades E também para aquele seu amigo Que adora O Peter Quill Para ele ficar sabendo Que em breve É bem possível Que a skin desse personagem Será lançada no jogo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui